De manhã, a repórter Sabina Rocha foi até a casa onde a família mora. Encontrou a dona Mirtes, a dedicada mãe de Miguel, com o coração em pedaços. Eu não tive noite. Eu não dormi, só durmo uns 10, 15 minutos, acordo. Esse dia durante... desde o que aconteceu com o meu filho. Eu não tenho noite na minha mãe, a gente tá... tentando descansar, tentando se alimentar pra poder ter forças pra tocar a vida, que não vai ser fácil. Eu não consigo mais dormir, nem entrar no quarto direito. Eu vejo a cama do meu filho, mas não vejo meu filho ali. Eu olho pra aquela bicicleta e não vejo meu filho em cima da bicicleta. Eu olho pra todos os quentos da casa e não vejo meu filho, tá muito difícil, tá muito difícil. E depois de ontem que eu cheguei em casa, depois de enterrar meu filho, e ver que realmente eu não ia ter mais ele, a ficha começou a cair. E dizer, poxa, eu não vou ter mais meu neguinho junto de mim. Com a mão de Nanana, que quando tá com o Dengue, ele fica chamando de Nanana. E caiu mais aí. E ontem à noite eu vim ver a realidade com relação. O que realmente aconteceu com o meu filho lá em cima, no período que eu tava andando. Com a cadela. Que entrou no elevador, não tiveram paciência pra tirar ele do elevador, pegar pelo braço e saia. Porque se fossem os filhos da minha patroa, da minha espatroa, eu tiraria. Ela confiava os filhos dela, a mim e a minha mãe. E o momento que eu confiei no meu filho a ela, infelizmente ela não teve paciência pra cuidar, pra tirar. Ela também não levou pra ninguém. Meu filho era uma pessoa primosa, queria ser dono de si e tudo mais. Mas assim, a criança. Era criança. Só o quê? Um pouquinho de paciência. Meu filho, meu irmão, estaria aqui. A gente teve isso. O menino se perde no elevador, vai pra cima, vai pra baixo. Em dado momento aparece uma mulher que coloca ali, aperta o nono andar pra criança. Veja aí o momento. E essa mulher, na minha opinião, não era homicídio culposo, não. Porque, peraí, gente, uma criança sozinha no elevador com 5 anos. Olha a mulher, olha aí. O momento que ela aperta o nono andar. Ai, gente, essa imagem pra mim é... O relógio do circuito de segurança do prédio marcava 1h07 da tarde, quando registrou o pequeno Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, dentro do elevador do edifício. E a proprietária do apartamento segurando a porta com o celular no ouvido. Ela conversa com o menino, que sai e volta para o apartamento. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a criança estaria tentando encontrar com a mãe, que é a empregada doméstica da casa e estava passeando com um cachorro da família a pedido da dona do imóvel na parte de baixo do prédio. Segundos depois, o menino entra novamente no elevador com uma máscara na mão. Miguel aperta vários botões. A proprietária do apartamento novamente bloqueia a porta, enquanto conversa com a criança. Segundos depois, ela aperta um dos botões e em seguida libera a porta do elevador, que fecha com o Miguel sozinho dentro dele. Um pouco depois, a porta se abre pela primeira vez, mas o garoto não sai. Ao chegar no nono andar do edifício, a porta do elevador se abre novamente. É neste momento que Miguel sai e vai direto para a área onde ficam os condensadores. Foi ali que o menino acabou escalando, perdendo o equilíbrio e caindo. Por quê? Porque era o filho da empregada? Não era o filho da patroa, né, gente? Era o filho da empregada que não podia nem estar lá na casa. A empregada podia estar na casa dela recebendo durante a pandemia, né? Mas foi obrigada a trabalhar, colocou a criança lá porque precisava, não tinha com quem deixar o filho. E aí acontece toda essa desgracia. E eu pergunto o seguinte, será que essa patroa vai conseguir dormir, colocar um travesseiro na cabeça assim, conseguir dormir pensando que ela podia ter salvado a vida de uma criança? Aquela responsabilidade legal advém do mandamento imperativo do nosso corpo penal de responsabilidade desse chamado agente garantidor que tem o poder e o dever de impedir e impedir eventual ocorrência de um resultado. Com aquele comportamento negligente, nós... A senhora nunca questionou, a questão dela é uma amiga nem nada. Aí, levando comigo, ele ficou lá brincando com a filha dela, tem três anos, e começaram a PRR, a manicure viu enquanto eles estavam ferreando. Eu ainda bregui com ela, disse, que era uma vez as crianças partam não, ela disse, nada, tem um ano, dois anos, que vale por mil. Todos nós no colégio estamos sofrendo com essa perda, e ele era um menino muito sorridente, brincalhão, ele gostava muito de ajudar as coleguinhas, as teias. Eu tinha essa pessoa me descontando, meu Deus, 24 horas, se eu chegava rindo, aquela liga, contagindo. Ele sonhava ser policial e também jogador de futebol. Esse foi o tema do aniversário de cinco anos de idade. A mãe contou que ainda está pagando os custos da festa. Mas eu vou batalhar para que a morte do meu filho, do meu único filho, seja resolvida, que a justiça seja feita. Parinho! Parinho! Parinho, o neguinho, parinho! Mostra! Parinho! Parinho, o neguinho da gente, parinho! 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 Só um pouco de paciência, porque eu entrei no momento que estaria aqui. A gente teve, a gente teve toda a paciência, a gente tinha toda a paciência do mundo com o filho dela, a gente cuidava do filho dela. O melhor sonho é ser policial, ser jogador de futebol, tanto que a festa dele no passado de 5 anos foi de ser futebol. Pegou até uma chuteirinha que tá aí. Eu não sei como é que vai ser minha vida ser meu filho. Tá, tá muito difícil viver sem moneguinho. Olhar pra dentro dessa casa e não ver. Eu fui, sou um pouco de falta de paciência, pra tirar da liberdade. É uma criança só no dia de hoje, não se ralhe. Uma criança que não foi confiada... O que é isso? 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 O que é isso?